Será que dá para fazer uma boa mixagem no headphone utilizando somente o headphone? No vídeo de hoje você vai descobrir quais são as minhas dicas para você mixar uma música com qualidade utilizando apenas o headphone e quais são os prós e os contras de utilizar este recurso, essa guerra. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de clicar no sininho para você sempre receber as notificações quando tiver vídeo novo aqui e deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo também e vamos lá! Bom, eu particularmente gosto muito de mixar no headphone. Eu tenho esse fone aqui, é o... Audio técnica. Na verdade eu tenho vários, eu gosto muito de um também da Edifier, que é um bem baratinho, que é o... Esqueci a porra! Ou 850, alguma coisa. E eu gosto muito de mixar no fone, por quê? Tem algumas vantagens, né? Primeiro que você não incomoda ninguém, você pode estar lá em qualquer lugar, às vezes eu estou na casa dos meus sogros lá, eles estão todo mundo fazendo churrasco na piscina e eu estou com o foninho aqui no sofá, mexendo na minha track. Mas a verdade é, será que dá para mixar direito com o headphone? Eu já vou te dar uma informação aqui. Um dos maiores hits do Drake foi mixado completamente no headphone. As minhas músicas, algumas que já foram lançadas aí até pela Zenon, já foram mixadas também no headphone. Então, é possível fazer boas mixagens no headphone sim, porém, tem algumas ressalvas que você precisa se ligar e que eu vou te falar agora. As vantagens de mixar no fone, então. Primeiro, o fone é muito mais barato do que um par de monitores. Você consegue comprar um fone bom aí por R$500, até esse da Edifier custa um cento e pouco, R$200. Segunda vantagem, é preciso. Você tem um nível de precisão muito grande, um nível de detalhe muito grande. Isso é legal para fazer algumas edições, para fazer alguns ajustes finos na sua mix. Terceiro lugar é a liberdade. Você pode mixar em qualquer lugar. Como eu falei, eu vou lá no carnaval, está todo mundo na piscina fazendo festa e eu estou lá no sofazinho mixando a minha track. Estou feliz assim. Agora, a gente tem alguns contras também. Primeiro, o fator a ser considerado, é a fadiga auditiva. No fone, a gente tem uma tendência a mergulhar e ficar imerso na música. E aí, com isso, a gente, principalmente quando tem barulhos externos, a gente vai aumentando o volume porque a gente quer ouvir o detalhe e tal. Isso causa fadiga auditiva. Fadiga é um processo que ocorre e que você para de ouvir durante um período de tempo determinadas frequências. E aí você tem uma noção completamente deturpada da sua música. Uma outra desvantagem do headphone, de mixar no headphone, é a noção de estéreo. Você não tem exatamente uma noção espacial do que está acontecendo na sua música porque ocorre um problema de cross-feeding. O que é isso? Não é cross-fit. É cross-feeding. Quando você ouvir um monitor, você está ouvindo aqui do lado direito, um monitor com a orelha direita, do outro lado, monitor esquerdo com a orelha esquerda. O som que sai desse monitor aqui esquerdo, eu ouço um pouquinho menor, um volume um pouquinho mais baixo com esse ouvido aqui. E vice-versa. Isso é cross-feeding. Eu tenho uma tendência a ouvir os sons com uma espacialidade. No fone não. Está todo mundo dentro da sua cabeça aqui. Então isso te causa uma percepção um pouco equivocada do estéreo. E você tem um certo problema de criar a imagem estéreo na sua música. Você não tem uma noção muito legal, muito clara da imagem estéreo que você está criando. E um terceiro problema é a equalização. É a resposta de frequências. Porque por mais que o seu fone seja flat, entre aspas, os fones geralmente não são muito flats. É muito difícil você criar, para os fabricantes criarem uma resposta de frequência no fone. Porque está tudo no seu ouvido. Você não ouve o grave no peito. Você não ouve a espacialidade. Então eles criam uma série de recursos para aumentar os agudos, para aumentar os graves, para você realmente ouvir a parada com uma certa pressão. E isso acaba mentindo um pouco. As minhas músicas que eu mixo no fone, eu tenho uma certa tendência a exagerar nos graves. A música fica muito boom. Ela fica muito gravezão, assim, embolado. Porque no fone está ok. Mas quando você vai ouvir no monitor, não está tão legal assim. Porque o fone te traz uma percepção um pouquinho equivocada em relação à resposta de frequência. Isso é um grande problema. É um problema mais ou menos, mas dá para corrigir. Então, quais são as dicas que eu quero te dar aqui tendo tudo isso em mente? Se você tiver monitores e headphone, o que seria ideal, top, deixa para equalizar nos monitores. Deixa para criar a imagem estéreo da sua música nos monitores. Agora, não. Não tenho monitores. Eu só tenho um headphone. Então, o que você pode fazer é utilizar plugins que te dão uma imagem, que te dão uma representação da imagem estéreo. Para você analisar como que está essa imagem estéreo através de plugins que te dão uma representação visual. Tem vários plugins aí que fazem isso. E o principal é utilizar uma track referência. Porque aí você sabe se você tem uma noção, se você não está exagerando muito nos graves, por exemplo, se você não está exagerando muito nos agudos. Uma coisa legal também, se você tem o Ozone, tem o Tonal Balance Control. Você põe uma track referência lá e esse plugin da Ozone, Tonal Balance Control, ele te dá um gráfico para ver se a curva de equalização da sua música está fugindo muito da curva da track referência. Isso é bem legal também. Se possível, tenha mais de um headphone. Eu gosto de mixar utilizando um ou dois headphones diferentes. Se tiver monitor ok, utiliza monitor junto. Se não tiver, beleza. Utiliza track referência e plugins de estéreo. E tente entender o gráfico de resposta do seu headphone. Se você encontrar na internet o gráfico de resposta, você vai ter uma noção melhor de se ele está mentindo em determinada frequência ou não. Então, veredito final então, o ideal é ter os dois. Headphone e monitor. E na verdade, o ideal mesmo é você ter dois headphones diferentes, se possível um open back e um closed back e monitores. Quanto mais referências você tiver da sua track, da sua mix, é melhor. Mas se você não tiver, utilize uma track referência de um artista que produz algo parecido com você. e aí você vai ter uma noção melhor. Plugins que vão te mostrar a representação visual do estéreo. O tonal balance control da Ozone é bem legal também, para ver se você não está viajando muito no balanço tonal da sua track. E é isso, dá para fazer boas mixagens utilizando o headphone. Então, você não tem mais desculpa. Beleza? Se tiver dinheiro para comprar monitores, tratamento acústico, ok, ótimo. Mas se não tiver, não tem desculpa. Dá para fazer boas mix apenas utilizando o seu laptop aí e um headphone. Firmeza total. Tamo junto e até o próximo vídeo.